Aí a gente vai começar com uma dúvida. Eu falei assim, gente do céu, para responder isso daqui a gente pode ficar falando horas aqui. Não tem muito tempo, mas que bom, que sorte. Eu fiquei feliz aqui com essa pergunta que a Thalita Rezende de São Paulo fez, porque eu senti a necessidade na hora que eu estava montando o material de tentar explicar. A gente está falando de inovação, mas a gente está falando propriamente de quê? Porque existe uma confusão, principalmente na literatura, quando a gente vai ouvir artigos e artigos jornalísticos, às vezes, de uma pessoa que não é tão técnica da área e fala de tecnologia e fala de inovação, às vezes fala até de conhecimento científico como se fosse a mesma coisa. Sentir a necessidade de falar sobre o que é inovação, principalmente porque é justamente o que motiva, o que tem feito as pessoas se interessarem tanto pelo design thinking. Então, vou fazer um mistério, porque eu vou falar sobre a definição de inovação. Então, Thalita, em cinco minutinhos, mais ou menos, eu já vou responder essa pergunta. Então, o que a gente pode fazer? Eu precisei contextualizar isso daqui. A gente já falou muito que a inovação está no hype, né? O que isso significa? Ela está na moda. Isso daí acontece muito em várias áreas. De qualquer área relacionada ao negócio, existem esses picos, né? Na década de 80 e 90, as pessoas falavam muito, as pessoas começaram a se interessar muito por qualidade. Qualidade era o negócio do momento. Existia um mundo se dividindo entre empresas que sabiam trabalhar com qualidade e empresas que não sabiam trabalhar com qualidade. É lógico que a qualidade do morrer era extremamente necessária, fundamental dentro das empresas, mas aí o assunto se adensa, né? As pessoas começam a pesquisar, começam a se nivelar e o conhecimento se adensa. Ele continua num tanto tão acessível a todas as pessoas, né? A gente precisa buscar conhecimentos na área de qualidade, mas tem que ter aquele pico da demanda, né? Aí a gente teve também com sustentabilidade e parece que agora o hype está na inovação. Eu posso atribuir isso a algumas coisas. Eu pensei em um conjunto que na minha experiência, assim, lecionando, eu acho que é interessante. O primeiro é a tal da era do conhecimento. Eu já falei que conhecimento é o insumo principal. Competências e conhecimento é o insumo principal com a inovação. A gente pode imaginar a máquina fazendo qualquer coisa no mundo. A gente não consegue ainda imaginar uma máquina inovando. Então, assim, conhecimento e pessoas é o insumo principal. Se a gente está falando tanto da era do conhecimento, se a gente está falando tanto hoje do valor da informação, faz mais sentido a gente falar da importância desse assunto, das empresas começarem a utilizar isso. Aí tem esses ranks, né? Que todo mundo fala, olha, perceba as 10 empresas mais inovadoras do mundo, né? E aí você consegue... Mais inovadoras não, as mais ricas do mundo, né? E aí você consegue associar. Poxa, quem trabalha com conhecimento melhor é quem consegue trabalhar com inovação melhor. Então, todo mundo está vendo isso. Está evidente que conhecimento e que inovação estão tornando empresas mais valiosas que outras, né? Então, é fato. A nível de país, para desenvolvimento econômico, eu brinco que assim, todo produto envolve umas, sei lá, 200, dependendo do produto tecnológico, que é 200, 300 tecnologias. Não existe país que tenha expertise para fazer, para trabalhar com todas essas tecnologias. Então, qualquer produto de caráter tecnológico, ele é dividido em fatiazinhas, né? Para cada país. E a gente, hoje, já consegue perceber que determinados países investem para pegar a fatia do bolo maior. Então, tem um artigo, assim, histórico, né? Que fala, é muito famoso, muito clássico, típico para discutir isso, que é o próprio iPhone, né? Dizem, não sei se esse valor mudou muito de lá para cá, que o valor relacionado à fabricação do iPhone é equivalente a 4 dólares. Ou seja, quem trabalha com a fabricação, fica com 4 dólares da fatia do bolo. É muito pouco. Enquanto as pessoas que trabalham com o que a gente chama de ativos entendíveis, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, marketing, logística, gestão de projetos, ou seja, tudo aquilo que compõe o negócio, mas que eu não consigo apalpar, é, que eu não consigo pegar, que eu não consigo ver que não é tangível, tem um valor, tem até uma curva que a gente faz, que chama curva sorriso, né? Que explica isso, como que essa curva está ficando cada vez mais espremida. Ou seja, aquele valor naquilo que é fabricado, no fabricar, aquele tipo de expertise está perdendo cada vez mais valor. Então, os países começam a se preocupar com isso, falam assim, ó, peraí, eu quero, a gente tem um caso clássico da Coreia do Sul, que o pessoal gosta muito de citar, né? Um país que há 40 anos atrás começou a desenhar as suas estratégias e as suas políticas públicas, para hoje se tornar um fornecedor especializado, né? Para os grandes produtos tecnológicos do mundo. E o terceiro fator que torna o hype, eu acho, como professora, que é um fator geracional. A gente está vendo uma geração, ele está no mercado agora, o pessoal chama de geração Z, a própria geração Y que já está no mercado também, já tem esse perfil, da inquietação, né? E tem, eu ouvi um podcast esse dia, estava explicando a geração Z, justamente com esse perfil mais criativo, uma necessidade de criação praticamente inata. Produzir coisas, produzir algo. Então, é lógico, se essa geração está entrando no mercado de trabalho, é natural, é esperado, que eles também puxem muito a necessidade das provas, vão ser chefes, vão ser líderes, né? E vão puxar naturalmente a necessidade de se falar. Mariana, eu acho que você já vai falar daqui a pouco, o que é design thinking, o que é inovação aqui nessa live, mas aí tem uma pergunta do Leandro, que é a seguinte, design thinking é uma inovação no mercado para melhoria contínua do processo? Então, eu vou adiantar uma coisa. A gente pode ser para melhoria contínua do processo, acho que é isso que ele quis enfatizar. O negócio é só usado para produto? Não, porque como é uma abordagem cultural, ele trabalha muito mais no âmbito da cultura, do processo de inovar? Então, você pode inovar para qualquer coisa. Aliás, eu vi, eu acompanho assim, onde as pessoas estão usando o design thinking, como ele trabalha muito com a inovação, com a complexidade inerente ao processo de inovação, é muito comum a gente ver o design thinking sendo usado para trabalhar com questões políticas. A gente tem um caso aqui no Brasil, inclusive, onde jovens usam o design thinking para repensar como que as políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Repensar e questionar. Lá na Alemanha, eles precisavam usar o design thinking, por exemplo, para tentar descobrir e motivar os jovens a se interessarem mais sobre política. Eles estavam percebendo que o jovem alemão não estava se interessando por política. E aí, ele falou assim, ah, não, vamos usar essa metodologia, dada a complexidade toda que isso envolve, para a gente entender por que não está acontecendo. Então, na verdade, ela pode ser usada para qualquer coisa que estimule o processo criativo. Então, não tem, não precisa ser necessariamente para produto, pode ser para serviços, pode ser para processo, pode ser a área de educação do design thinking demais. Então, mais uma coisa, vou fazer uma correção. Parece que o design thinking é novo, mas é uma abordagem nova. Mas, se a gente for olhar a galera que criou o design thinking, o pessoal lá na IDEO, e se você buscar no YouTube um vídeo, é só colocar IDEO e design thinking, que o primeiro que vai aparecer lá, é uma reportagem, na verdade, em que eles mostram o pessoal da IDEO, tem gente que fala IDEO, tem gente que fala IDEO, cada hora vão falar deles, fazendo um projeto que deram um desafio para eles para repensarem no carrinho. Ele até falou na segunda-feira desse projeto do carrinho, para repensar um carrinho de supermercado, a forma como ele é. E aí, é muito... Se você, além de achar, observar como é interessante o processo deles, e como é cultural, que fica muito evidente no vídeo, o vídeo é antigo para caramba. Então, assim, você vê que os caras estão trabalhando com isso há muito tempo, só que ficavam no âmbito de algumas empresas, né? Mas não é nada. E agora se popularizou mais, né? Então, usa para tudo. Tudo que quiser envolver é um processo criativo, colaborativo, né? E entender profundamente os desejos, os anseios latentes de quem quer que seja. Se for para o processo, pode ser para o funcionário seu, pode ser para a sua equipe. Isso é importante, já vem, inclusive, sendo usado dentro da organização para trabalhar, atendendo as demandas da equipe, e não do público, do consumidor. Então, assim, não tem inovação. É uma... Cabe a quê? É da economia. Eu fiz meu doutorado no INPI, né? Eu falei para vocês aqui que são meus doutorados. E na minha turma, era muito legal, porque eu trabalhei a multidisciplinaridade por quatro anos sem querer. Porque, na minha turma, tinha advogados, tinha economistas, tinha farmacêuticos, que é a galera que trabalhava mais com patentes, essas coisas assim. Inovação envolve todo mundo. Cada um tem um pedacinho aqui mais importante. Então, design naturalmente, economia, já falei bastante sobre essa questão estratégica, nível de país, nível de política pública. Nem gestão da dificuldade, né? A gente trabalha a inovação numa perspectiva estratégica, mas não adianta pensar estrategicamente se você não tem uma organização pronta, preparada para trabalhar e lidar com a inovação. Ou com um processo minimamente estruturado para tornar a inovação dentro da sua organização efetivamente um processo e não projetos isolados. Isso não funciona muito bem. Então, a parte de gestão é uma parte que está em contínuo desenvolvimento aqui. Ciência é uma ciência, porque as pessoas começam a pesquisar isso de uma forma mais profunda, até para criar as competências culturais, enfim, para que isso aconteça. Engenharia pode ser também. A gente tem coisas específicas na área de engenharia relacionadas à inovação. Problemas de scale-up que a gente fala, por exemplo, é muito fácil você fazer um protótipo. Às vezes ele funciona muito bem. Mas uma grande dificuldade, que seria o último passo de inovar, é você conseguir fazer isso em larga escala. a um custo baixo, garantindo aqueles atributos de qualidade. Então, na verdade, é um assunto que é tudo junto misturado. Quem quiser, trabalha com inovação.